É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto não encena, tristes, biches off, no nation My nation em Zulu, tipo Badu ou Machu Sem talco pros boy Boa noite galera, eu vou chegar a paz pra dar Pá, tô vã, uma vã pra te buscar O seu corpo vai cair, moleque, vai rolar O seu sangue vai fluir, mas aqui não vai chegar A terra vai nascer, uma planta Pode crer, moleque, eu vou até te bater Se nascer uma planta com extensão que eu piso em cima E de chavo essa porra, pode crer que eu vou fumar Aí é foda, a intercalada não é moda Tá ligado, me manda, fipada, tá ligado, você vai com a tua casa Depois se incomoda Aí é firmeza, moleque, eu mando o Ctrl Z Porque é erro você rimar, então o seu tamanho não é G Menino acelerou, chegou e passou um pra ceder Agora foi a legenda pra todo mundo entender Por isso que o moleque aqui você não fica de pé Aí, eu faço rap com amor Pode pisar na planta porque até lá do bichão nasceu pra flor Cê entendeu, moleque, olha só, então reflete Fica na moral, aqui no stick chiclete Você não é do rap, simplesmente eu vejo Que essa causa aí cê é emo ou cê curte sentanejo Aê, cê tá ligado, olha só, tiozão Por isso que eu chego aqui nessa sessão Aê, bagulho é louco e essa é pra terminar, mano Depois que eu acabar, nada de bom cê vai restar Vamo lá, barulho pra cima do Ayuri Barulho pra cima do Padovão 2 a 0 do Padovão, recomeça Menino que acelerar, então cê vai ver a reação Levada, flipada, provando que é só ter vontade de treinar a divisão Tigo, vou acabar com você, vou mandar Você contra o mundo porque, moleque doido Você não é vagabundo, tiozão Você é um animal, confesse Vai com essa carenagem, cê parece um extraterrestre Cê tá ligado, então eu vou pensar e repito direito Porque as panchas é bem fechada e com efeito Pode cruzar o braço, é isso, tiozão Por isso que eu chego aqui só mostrando a contenção Porque você não passa de uma vaca Cruza os braços e faz o x Que hoje eu vou é te riscar do mapa Na rima, você não passa de um infeliz Cê defende Star Wars Só que seu saldo de luz deve ser o seu nariz Aí é foda, tá ligado, moleque, meu mano Segue o desplanando, vamos olhar pra frente Se não, siga o desviando Aí é foda, tá ligado, proceder Esse cara deve ser aquela dançarina Aí é foda, moleque, vai ver meu mano Tá ligado, proceder aqui assim, narigão Enterra até no cano Aí é foda, tá ligado Cê respirou e todo mundo ficou roubado É desse jeito, cuzão Cê respirou e todo mundo na porra do barulho caiu no chão Terceiro Terceiro Vamo lá, vamo lá Barulho pra cima do Padofa Barulho pra cima do Yuri Pra Dup boo, dois a zero E aí, moleque Obrigado.